O encontro desta sexta-feira no Palácio Piratini entre o governador José Ivo Sartori e a comitiva de Portugal liderada pelo embaixador Jorge Cabral teve como objetivo o estreitamento das relações entre o Rio Grande do Sul e o país europeu. O embaixador destacou os laços construídos durante o atual governo gaúcho. O Estado constata mais uma vez aqui que é o respeito e a admiração e consideração pela comunidade portuguesa que é grande e que está bem enraizada e com quem o Estado e as autoridades do Estado têm uma cooperação que respeitam e consideram. Depois o bom relacionamento entre as autoridades do Estado português e os governos locais que seguramente se manterá no futuro. Aliás, o senhor governador disponibilizou-se também para nos fazer abrir as portas e fazer a interlocução e assegurar a interlocução com o futuro governo do Estado. O secretário de Estado das Comunidades Portuguesas, José Luiz Carneiro, ressaltou a importância de projetos em áreas como a tecnologia, inovação e energias renováveis. Podemos também transmitir-lhe o apreço e o nosso agradecimento pela forma como ele interagiu com os nossos serviços consulares e com a representação diplomática de Portugal. Aqui podemos sempre encontrar um porto seguro para as nossas relações culturais, sociais, económicas e político-institucionais e assim queremos que continue a ser no futuro. E podemos ouvir não apenas palavras de agradecimento por esta relação, mas também de comprometimento para o futuro e para que estas pontes que temos vindo a criar, estas pontes institucionais, possam continuar no futuro para o bem-estar das nossas comunidades.